Rapaziada, hoje a gente está trazendo um vídeo muito importante para vocês. Hoje eu vou falar algumas coisas que podem aumentar o alto consumo de combustível do seu carro. O que pode ser que seu carro está consumindo bastante combustível e você não sabe o que é. Vou falar alguns fatores que podem ocorrer, que podem estar acontecendo no seu carro, que está consumindo bastante combustível. Fique nesse vídeo que esse vídeo é muito importante para vocês, rapaziada. Compartilhe o máximo, ajude o canal a bater 17 mil inscritos, deixa muito like e é nóis, rapaziada. Bora para o carro vlog e vamos explicar um pouquinho desses fatores. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez a gente está trazendo um assunto muito importante para vocês. Já logo na entrada do vídeo, rapaziada, vamos bater numa meta de 300 likes. Será que chega numa meta de 300 likes nesse vídeo? Compartilhe o máximo, ajude a gente a bater 17 mil inscritos, estamos rumo a 17 mil. Fortaleça demais. Hoje a gente vai falar o que faz o carro aumentar o consumo de combustível, rapaziada. Quais são os fatores que faz o aumento de combustível no seu carro? Você que está sofrendo com uma alta de combustível, seu carro está bebendo demais e você não sabe o que é. Rapaziada, vamos falar alguns fatores aqui do que pode ocorrer o alto consumo. Vamos sair no carro vlog e vamos explicando para vocês, mano. Compartilhe o máximo, mano. Ajuda o canal aí a bater esse rumo a 17 mil. Vamos só virar aqui e a gente já começa o assunto, rapaziada. Fazer o contorno aqui. Essa dúvida aqui vai esclarecer, vai esclarecer muita dúvida de vocês. A questão sobre alto consumo de combustível e não sabe o que é. O primeiro fator, cara, que você tem que levar em consideração que pode aumentar drasticamente o aumento do combustível do seu carro. O aumento do consumo bravo do seu carro que você não sabe o que é. Seu carro também perdeu força. Cara, é as velas do seu carro. Se você estiver andando com uma vela queimada, o consumo do combustível vai ser queimado mais rápido e vai aumentar bem mais o consumo do seu carro. Então, vela queimada é um dos fatores aí que pode aumentar o alto consumo do seu carro. Então, fique muito ligeiro que estão as velas. Se você viu que seu carro aumentou o consumo de combustível, cara, dá umas olhadas nas suas velas. Não é difícil ali você estar conferindo, você fazendo o teste aí das velas, mas você tem que saber. Porque se você não souber, mano, ela pode te dar um choque tremendo ali na parte da ignição, cara. Então, fique ligeiro em questão a... Em questão aí o choque das velas, cara. Você pode levar uma pregada aí gigante e dar um choque, rapaziada, tremendo. Então, se você não sabe testar as velas, cara, leva no mecânico aí que saiba. Ou alguém que já testou que saiba aí como que faz. Pra você não levar aquele chocão ali na parte da ignição das velas, beleza? O outro fator aqui que pode aumentar demais o consumo, cara, do seu carro. E muitas pessoas não falam disso, cara. Muitas pessoas não levam em consideração. É as borrachinhas que ficam dentro do bico injetor, cara. Essas borrachinhas, esses kitzinhos das borrachas. Você acha em casa de acessórios aí para carro, né, mano? E essas borrachinhas, rapaziada, elas ficam dentro dos bico injetor lá dentro. Pra encaixar, pra vedar, pro combustível cair certinho, né? Agora, se essas borrachinhas tiver danificada, tiver o bico injetor em cima dela, afrouxando alguma coisa dela, cara, o aumento de combustível aí vai ser drástico também. Essas borrachinhas tem que estar encaixadas certinho lá dentro. E você tem que sempre conferir aí. Não precisa toda vez você conferir, cara. Mas você que nunca mexeu nessa parte de bico injetor e seu carro tá consumindo um combustível dramaticamente, cara, dá uma olhada nessas borrachinhas que fica dentro do bico injetor também. Se você não souber aí como tirar, leva no mecânico, leva em alguém que saiba, né, como mexe nisso aí pra ver se as suas borrachinhas do bico injetor estão danificadas, cara. Se essas borrachinhas tiver danificada, isso daí vai aumentar muito o consumo de combustível do seu carro. Então fique ciente em questão a isso, né, leve em consideração que isso aumenta muito o consumo de combustível do seu carro. Então fica ligeiro em questão a isso. Um outro fator também, cara, que pode também levar o alto consumo do seu carro é os bicos entupidos, cara. Os seus bicos injetor aí você abasteceu num posto ruim e seu carro ficou muito ruim na aceleração. Ele tá dando falha, ele tá falhando demais, tá aumentando o consumo. Cuidado com os bicos injetor também, que os bicos injetor entupidos, ele pode aumentar sim o consumo de combustível do seu carro. E pra fazer a limpeza existe um produto que eu já postei no canal. Se você tá sofrendo aí com falha no seu carro aí, seu carro tá falhando demais, seu carro você pisa, ele dá aquelas falhadas, não vai, não anda. O barulho mudou, tá com os bicos entupidos e não sabe o que fazer. Cara, eu tenho um vídeo no canal aí que eu expliquei, mostrei pra vocês sobre tudo, sobre isso. O produto que vocês vão usar pra colocar no tanque, pra fazer essa limpeza de bico. Então, pra você que não viu o vídeo, passem lá no canal, que lá tá todo o vídeo completo, rapaziada, sobre isso. Então, um dos fatores também que aumenta o consumo de combustível é os bicos entupidos do seu carro. Se você nunca fez uma limpeza de bico, seu carro tá falhando demais, perdeu força. Cara, leva pra fazer uma limpeza de bico ou compra o produto que eu postei no canal, o vídeo, sobre esse produto que você coloca no tanque junto com o combustível e ele limpa os bicos, rapaziada. Se você gastar muito dinheiro, ele custa em média de 53 reais. Saiu todo o vídeo no canal, então vai lá nos meus vídeos antigos aí. De antigo não, acho que faz duas semanas que eu postei no canal que vocês vão achar essas informações. Né, mano? Outro fator também que aumenta demais o consumo de combustível no seu carro, são o escapamento curado, mano, estourado. Sabe quando o seu escapamento tá fazendo barulhão? Você não sabe aonde tá fazendo, mas é o escapamento. O escapamento tá curado, o escapamento tá direto. Ou você colocou um escapamento esportivo aí, tirou os abafadores. Cara, o escapamento também é uma fonte que faz seu carro consumir bastante combustível. Então, fica ligeiro em questão a isso. Seu carro tá fazendo um barulho diferente aí na parte do escapamento e você não colocou escapamento esportivo, nada. O barulho simplesmente tá saindo em algum buraco do escapamento. Isso daí pode aumentar também, dramaticamente, o alto consumo de combustível no seu carro. Então, são fatores que são simples, mas que fazem toda a diferença, cara. Agora, imagina todos esses fatores no seu carro com problema, cara. Imagina o tanto de combustível que isso daí não vai sugar no seu carro. Uma coisinha dessas daí já suga bastante. Agora, imagina você tendo esses cinco problemas no seu carro ao mesmo tempo. Cara, o consumo é muito alto. Vocês não vão aguentar. Você viu que o seu carro tá começando a beber, mudou totalmente, o seu carro era econômico e de repente ele começou a beber drasticamente. Aí você não sabe o que pode ser. Então, esses são fatores aí que pode ocorrer o alto consumo do seu carro, rapaziada. Então, fique muito ligeiro em questão a isso, né. Que isso daí é uma forma aí que vai te prejudicar em alguma forma, cara. Tanto do seu lado financeiro, como você não vai conseguir aproveitar muito o seu carro aí nas voltas, dos rolês. Porque tá consumindo muito combustível. Então, isso daí é muito ruim. Não é uma coisa boa, não. Mas, como eu te disse, dá uma fiscalizada aí nessas partes do carro. Pra ver se você não tá com alguma vela, algum bico turbido, alguma coisa aí aumentando o alto consumo do seu carro. Vale a pena, cara, você está vendo isso aí. Porque, cara, olha o combustível lascado, mano. Então, tem que ficar ligeiro. A questão é isso. Mas, vocês deixando tudo em ordem nessa parte, você não vai ter problema com o alto consumo do seu carro. Você vai ter um carro aí que não vai consumir tanto, cara. Mas, esses fatores são os principais, rapaziada. São os principais aí pra você... Pra você tá fiscalizando, né. Pra não deixar que o seu carro beba dramaticamente assim, cara. Porque é ruim, né, mano. Você tem um carro ali, o carro consumindo combustível lascado. E você não sabe o que que é. Você faz um monte de coisa e nenhum procedimento dá certo. Então, cara, esses assuntos que eu falei, esses cinco fatores que eu falei aí pra vocês, os quatro fatores, né. Esses quatro fatores aí que eu falei pra vocês são essenciais que podem aumentar o alto consumo do seu carro. Então, fiscalize essas partes aí pra você não sair do prejuízo, né. Então, essas são as partes aí que faz seu carro consumir combustível demais. Então, preste muita atenção no seu carro. Quando parou o carro, viu que ele tá consumindo muito combustível. Cara, pode ter certeza que um desses quatro fatores aí vai ser os principais que tá fazendo o seu carro consumir bastante combustível. Fechou, rapaziada? Então, deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Bora rumo a 17 mil inscritos, rapaziada. Tamo quase batendo esse número aí. Se Deus quiser, a gente vai chegar. Tô ralando demais pra isso. E a gente vai bater esse número tão sonhado, se Deus quiser. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva, ativa o sininho e é nóis, mano. Ui, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.